Este é o Sr. Vítor Ernesto dos Santos, nato e habitado no município de Lubito há 49 anos. Este é um terreno de aproximadamente 250 metros de comprimento e 120 de largura, que outrora pertenceu aos seus avós, pais e posteriormente a ele. Hoje o mesmo encontra-se em conflito contra o Sr. Leni Suqueça. Este terreno vem às vezes dos meus bisavôs e avôs. O nosso primeiro soba foi o velho Batenda, de 1960. Então, depois, mais tarde, o Batenda morre vem o Faria e xingando. Do Faria e xingando, em 1975, depois da Constituição da República, da República, província de Angola, República Portuguesa. Então, vem, em 1975, então vem o velho António Martins da Cruz. Aí vivemos até, em 1990, o António Martins da Cruz morre. Vem o soba, trabalhavam ambos os dois, o velho Manoel Díaz. O Manoel Díaz viveu lá um tempo, governou lá um bocadinho, até lá quando chegou, em 1990. Então, em 2000, a administração alege o Sr. Alfredo Miguel Coaçula como nosso soba geral daqui do bairro do Teno. Em 2010, apareceu o Sr. chamado Edgar, em casa da minha mãe. Se assinar, eu preciso de coisas, de procurar umas áreas assim, de construir lá, qualquer coisa. Não tem problema. Então, partimos, até que nós chegamos aqui na área. Chegamos aqui na área muito bem. Epa, o Sr. lhe apresentamos muito bem. O homem chega na administração, levou os nossos processos, o processo da mãe, tudo levou. Afinaram, em vez de nos passar por trás, depois de um ano, isso em 2013. Depois de um ano, então, o Edgar chama o Lene, Suquiça. O Sr. Lene, depois de chegar, disse, não, essas áreas aqui são do meu, do general Suquiça. Então, começou a nos bater, ele lá tem, começou a me dar uma pancada, me empurrou, então, me fez um inferimento aqui. Devido ao medo que se instalava, recorreu à Casa Cé e foi lhe disponibilizado um advogado para acompanhar o processo junto ao tribunal. Recorremos na Casa Cé. A Casa Cé, o nosso advogado, é o Quahamba. Depois do nosso advogado, levou o nosso processo no tribunal. Quando chegamos, dia 25, fizemos o julgamento. Dia 25 de que mês? Dia 25 de abril. Não mandou parar a obra. A procuradora disse, não, eu não consigo levantar, demandar parar a obra. Mas sim, tem que se fazer o processo. Alguma vez já vieram aqui os seus carros mandar parar a obra? Sim, sim, sim. Tentaram, depois de mandar parar a obra, não conseguiram mandar parar. Porque o homem sempre está intenso. Ele promete de matarem, ele promete que o meu pai é general e que vou ficar aqui. Então, a partir daí, não conseguimos fazer nada. O senhor Lênin Suquiça diz, não haver motivos para dar esclarecimento sobre o caso, uma vez que o mesmo já foi ultrapassado junto ao tribunal.